Gente, vamos falando agora sobre as eleições da OAB aqui em Mato Grosso do Sul. Olha só, o advogado Bito Pereira, da Chapa 22, ele venceu as eleições para a presidência da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, a OABMS, viu, gente? E a partir de 2022, ele vai comandar a instituição pelos próximos três anos. Candidato da situação, ele teve o apoio do atual presidente da Ordem, o candidato recebeu 4.397 votos, a Raquel Magrini, da Chapa 11, ela conquistou 3.775 votos e a Gisele Marques, da Chapa 33, ela obteve 397 votos. Portanto, Bito Pereira é eleito o presidente da OABMS, da OAB aqui de Mato Grosso do Sul. E aqui em Três Lagoas, nós também tivemos eleição na sexta-feira e o vencedor, o eleito, já está aqui nos nossos estúdios, que é o doutor Tiago Martinho, com quem a gente conversa agora ao vivo. Bom dia, doutor Tiago, obrigada por ter aceito o nosso convite e parabéns pelo resultado da eleição. Muito obrigado, Ana, bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos que nos ouvem. É sempre um prazer estar aqui no grupo RCN de Comunicação e muito obrigado pelos cumprimentos. Estamos muito felizes pela vitória alcançada aqui em Três Lagoas nas nossas eleições. O senhor obteve quantos votos, doutor? Foram 223 votos da nossa Chapa, 10, contra 135 votos da Chapa que concorreu conosco. Qual foi o resultado dos votantes? Em torno de, em percentual? Isso. Em torno de 62,5% de votos para a nossa Chapa, Chapa 10, e 37,5% para a Chapa que concorreu conosco. A maioria dos advogados que estava apto a votar compareceu às urnas? Sim, o comparecimento foi maciço, eu creio até que essa foi a eleição com maior participação dos advogados até hoje, em números absolutos, em votos, foi a maior eleição até então aqui da UAB de Três Lagoas. O senhor acreditava na vitória? Achava que ela certa ou o senhor tinha receio? Estávamos confiantes, né? Nós viemos de um trabalho já realizado na gestão da UAB, um trabalho que sabíamos que tinha uma grande aprovação da advocacia, e estávamos confiantes, nosso grupo é muito forte, contávamos com o apoio do atual presidente, mas é claro que eleições, só as urnas realmente para mostrar para a gente, para dar aquela certeza, né? Mas estávamos confiantes, isso se confirmou, né? O senhor toma posse quando, doutor? Ainda não há uma data para a posse da nossa diretoria e conselho, ela é marcada pelo presidente doutor Gustavo e também pela seccional de Mato Grosso do Sul. Então ainda não temos uma data certa para... São dois anos? São três anos. São três anos se vai ficar à frente. O nosso grupo comandará os destinos aí da ordem até 2024. Aqui em Três Lagoas, o doutor Bito Pereira também, ele venceu as eleições aqui na nossa cidade? Sim, também o Bito teve uma votação bem expressiva aqui em Três Lagoas também, atingindo 190 votos aqui em Três Lagoas. E o Bito também foi apoiado pela nossa chapa, né? Também é o candidato do atual presidente, o doutor Mansur. E estamos muito felizes com a eleição dele também, que ele conta no conselho seccional dele com o atual presidente, o Gustavo Gotardi, com o André Luiz Garcia de Freitas, a doutora Andriella Queirosa Guirri e a doutora Jaqueline Torres. Então, tenho certeza que trabalharemos em conjunto aí pelos próximos anos, buscando sempre a melhoria da nossa subsessão aqui de Três Lagoas. A situação então venceu no estado e em Três Lagoas? Venceu em Três Lagoas, venceu no estado. Isso é muito bom para a advocacia de Três Lagoas também, porque sabemos que temos ali um grupo com quem podemos contar ali na seccional. E que vem fazendo um bom trabalho, né? Porque quando não vai bem, as pessoas podem trocar, tem poder para isso, tanto que tinha chapa de oposição, né? Com certeza. O voto e a votação expressiva que nós tivemos aqui e também na seccional, ela demonstra a aprovação da advocacia da atual gestão, tanto lá quanto aqui. É a consolidação do nosso trabalho, né? Bom, doutor, o senhor, assim que tomar posse, né, no próximo ano, provavelmente acontece em janeiro, dia 1º, ou às vezes no final do ano, já aconteceu até mesmo em dezembro. A partir do momento que o senhor assumir a presidência da OAB, qual será a sua primeira meta, o seu primeiro passo, enfim, como que o senhor pretende conduzir a OAB de Três Lagoas? Assim que... vamos iniciar agora o período de transição, né, que será tranquilo, temos ali muitos amigos hoje, eu faço parte da gestão e o Gustavo é um grande amigo, então vai ser uma transição tranquila. Nós apresentamos as nossas propostas para a advocacia no período de campanha. A partir do primeiro dia que assumirmos a OAB, vamos já começar a buscar implementá-las, né? Realizaremos visitas nos órgãos públicos, nas instituições também, para que seja mantido o laço de amizade e respeito institucional que nós construímos nesse período de três anos. E é isso. Vamos começar já colocando o sapato para trabalhar, né? Doutor, qual que é a importância da OAB para uma sociedade, na avaliação do senhor? A OAB é uma instituição de grande importância socioeconômica, ela é garantidora da democracia, dos direitos e garantias individuais, então uma OAB forte e representativa, ela traz inúmeros benefícios para a sociedade e também atua junto aos órgãos públicos como parte da sociedade civil, nos conselhos municipais, enfim, as comissões da ordem, elas atuam em várias vertentes, né? Então eu acredito, assim, que dentre as instituições democráticas, a OAB é extremamente relevante para a manutenção do Estado Democrático de Direito e para a evolução da nossa sociedade. Exatamente, porque às vezes as pessoas pensam a OAB só defende os advogados, pelo contrário, a gente sabe o papel, o senhor colocou muito bem o significado da OAB e a gente sabe da força, do poder que a Ordem dos Advogados do Brasil tem para levantar tantas bandeiras, para ajudar a resolver tantos problemas, né? A OAB, além do seu papel de órgão de classe, disciplinador da classe, que faz como os outros conselhos têm, ela tem uma atuação muito forte no campo socioeconômico e é uma responsabilidade muito grande, tanto para o nosso grupo aqui em Três Lagos, quanto na seccional. Contra a corrupção, por exemplo, né? Tem um papel importantíssimo que a gente já viu, inclusive, né? Tem um papel muito relevante. A OAB já manejou, salvo engano, três pedidos de impeachment de presidentes no passado. Então ela tem uma atuação muito forte na Assembleia, na Câmara, no Senado, enfim, e aqui no nosso âmbito subseccional, junto à Prefeitura Municipal, à Câmara Municipal de Vereadores e ao Poder Público em geral. E agora para os advogados, doutor, o que o senhor acha que ainda é preciso ser melhorado aqui em Três Lagos, em termos do Poder Judiciário? O que vocês entendem que ainda é preciso e que a OAB poderá estar ajudando, contribuindo para melhorar o senhor quanto novo presidente, presidente eleito? Como nós dissemos várias vezes no período de campanha, a OAB é uma obra eternamente inacabada. Todos aqueles que passaram pela instituição antes de nós, colaboraram e buscaram fazer o melhor por ela. E não é diferente conosco também. Como disse, já participo e agora teria oportunidade de presidir a ordem nos próximos três anos. E, com certeza, haverá muitas demandas a serem tratadas. Nós apresentamos um cronograma ouvindo a advocacia durante a nossa campanha e temos já um norte para iniciar essa caminhada, buscando, inclusive, junto ao Poder Judiciário, com o diálogo constante, melhorar o nosso dia a dia. Mas é, sempre haverá o que ser feito na OAB, tanto por nós agora, quanto por aqueles que nos sucederão no futuro. A OAB aqui tem quantos advogados inscritos? Em torno de 800 e pouca, 900 e poucos advogados. Eu não tenho o número exato, porque tem inscrições suplementares, eu não tenho ali um número exato. Mas é em torno hoje de 900 advogados, 900 e poucos advogados. Acredito que, durante essa gestão, nós atingiremos mil advogados aqui em Três Lagoas. Ainda é bom advogar em Três Lagoas? O senhor entende que é uma carreira promissora para quem está cursando direito, enfim, para quem pretende seguir essa carreira, doutor? Com certeza. É uma carreira maravilhosa, extremamente gratificante. A possibilidade de você transformar vidas, ela existe na advocacia. E também existe a recompensa econômica pelo trabalho realizado. Eu acredito que ainda é uma carreira que entrega muito àqueles que podem desempenhá-la, tanto no aspecto econômico, quanto no aspecto pessoal. Doutor Tiago, a gente quer agradecer pela tua presença. Mais uma vez, parabenizá-lo por essa vitória. O espaço aqui no Grupo RCN de Comunicação vai estar sempre aberto para a OAB, porque a gente sabe da importância dessa entidade para a sociedade, não só para a classe dos advogados, mas para a sociedade de um modo geral. Então, o espaço vai estar sempre aberto para que vocês possam divulgar as atividades, as ações de vocês. Muito obrigado, Ana. Sabemos aqui a preocupação que o Grupo RCN de Comunicação tem com a nossa sociedade. É importantíssimo esse espaço para que a OAB possa dialogar com a sociedade também. E, encerrando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos aqueles que confiaram na nossa chapa, no nosso projeto para os próximos três anos. e agradecer a advocacia e dizer que a OAB sempre está à disposição de todos os advogados de Três Lagoas e da sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente conversou hoje com o doutor Tiago Martim, o eleito presidente da OAB aqui de Três Lagoas.